A situação desse trecho na rodovia Raposo Tavares, sempre acontecendo acidente, sempre problemas nesse cruzamento, se observa a imagem do motoqueiro, já que é uma região complicadíssima para a travessia na Raposo Tavares, região próxima a Tecama. É uma região complicadíssima, mas que até agora não tem solução por parte da concessionária e também por parte do Governo do Estado. Aliás, a Raposo Tavares, uma promessa de duplicação que não saiu do papel entre São Roque e Sorocaba. Vamos lembrar também que nesse trecho há sempre uma complicação para entrada e saída de carros. Tá bom? Tudo bem? Como que foi o acidente? A moto? Então, pelo que a gente apurou, a moto foi fazer a travessia, acabou se confundindo com outra moto que vinha e acabou batendo na carreta. Como que lhe dá? Está bem, mas deu fratura exposta na perna esquerda dele. Vai ficar bem. Obrigado. É o Jornal da Economia registrando, infelizmente, mais um acidente nesse trecho aqui próximo à Tecama, onde muitos acidentes acontecem nessa região. Obrigado.